Oi gente, acabei de voltar do parque, estou aqui no Cabana Bay Beach Resort, que é o hotel novo da Universal. Eu vou filmar um pouquinho aqui para vocês conhecerem. Aqui eu estou bem na entrada do parque, do hotel, aliás. Eu vou mostrar para vocês que lindo que é, depois vou começar a filmar lá dentro. Aqui à esquerda ficam os pontos de ônibus. Para quem não sabe, eles têm ônibus gratuito para os parques da Universal. Então é bem aqui na entrada que são os pontos de ônibus, ele está amparado. E eu vou entrar ali no lobby para vocês conhecerem e depois vou caminhar para a área de alimentação e para a área de recreação. Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui, tem Starbucks, tem boliche. Esse hotel é super legal, estou apaixonada por ele. Então vamos entrar aqui no lobby para vocês verem. Aqui está a recepção do hotel. Vocês podem ver que é bem grande. Tem até um balcão da Hertz aqui, a locadora de carro. Então você pode alugar carro aqui mesmo no hotel. E o resto é recepção. Você faz seu check-in, tira qualquer dúvida. Aí aqui tem esse lounge enorme, com várias cadeiras. Vocês vão ver aqui que tem vários... Aqui já tem um bar, né, bem na frente da recepção. E aqui uma lojinha, que não podia faltar, né? Como qualquer hotel da Disney, Universal. Uma lojinha sempre tem que ter. Então, já logo na chegada, ó, Harry Potter, que é febre aqui da Universal Studios. Você pode ver que tem tudo do Harry Potter por aqui. E aqui. Dá uma volta rápida aqui na lojinha. Uma loja até bem grande. Ah, olha o que tem aqui, ó. Eu adoro. Feijõezinhos de todos os sabores do Harry Potter. São umas balinhas que tem tudo que é sabor. Tanto sabores bons, quanto sabores ruins. Como frango, alho, entre outros. Aqui já vem a parte dos minhons. Homem-aranha, Transformers, tudo da Marvel ali. Aqui algumas coisas do hotel, ó. Canequinha do Cabana Bay. Muito legal. Simpsons. Tô achando bem completa essa lojinha, viu? Ali, ó. Roupa, roupa de praia. Nós estamos no verão aqui nos Estados Unidos, né? Então, tem biquíni, tem saída de praia, tem... Aqui, chegamos, então, no Starbucks. Olha que legal esse Starbucks. O Starbucks, como tem em qualquer lugar nos Estados Unidos, bem padrão mesmo. Nosso ponteário é pra sentar aqui também, pra quem quiser ir tomar um café. E vamos seguir mais um pouquinho. E vamos chegar na praça de alimentação. Então, aqui, a gente começa com essa parte aqui, que são produtos prontos, né? Tem, ó, salgadinho, tem umas castanhas, né? Cookies. Chocolate. Depois aqui tem uns bolinhos, ó. Bolinho, croissant. Os preços. E aí, vem aqui, ó, algumas bebidas e algumas coisas prontas. Salada pronta, sanduíche já pronto, sanduíche frio. Botinho com morangos. Aqui são coisas rápidas mesmo, pra quem quiser pegar alguma coisa e levar rapidamente. Tato de frutas, iogurte, leite. Isso se chama grab and go, essa parte aqui, que é pra você pegar e levar. Aí, aqui, começa a área de alimentação mesmo. Aí, você pode escolher, cada parte tem alguns itens diferentes. Vou dar a volta pra vocês verem. Começando com essa primeira aqui, ó. Cisling good. Eles têm o padrão americano mesmo, né? É, cheeseburger, cachorro quente, ali um bacon cheeseburger aparecendo ali na tela. Batata frita, nuggets de frango. Bem a comida americana padrão mesmo, né? Essa próxima parte aqui, o que eu achei muito legal, que é a parte de comida internacional. Então, eu vou até ver se eu consigo filmar pra vocês o primeiro item do cardápio, pra vocês verem. Ali, ó. Brazilian beef churrasco. Churrasco brasileiro, com arroz e feijão preto. Não experimentei, mas parece ser muito bom. Tem também frango assado, tem salmão com arroz. Então, pra quem não quer comer comida americana, tá cansado do cheeseburger, olha ali a foto do frango. Aqui, acho que essa aqui seria uma ótima opção. Seria o meu preferido. Com certeza, daqui a pouco eu vou vir comer aqui. Deixa eu ver se dá pra filmar aqui o cardápio. Vamos pro próximo, então. Aqui vem a parte italiana. Basicamente, pizza e macarrão. Aqui pra pedir pizza e aqui pra pedir as outras coisas. Vamos ver o que tem ali no cardápio. Além de pizza, tem também macarrão com frango. Macarrão com espaguetes com almôndegas. E basicamente é isso. Pizza, macarrão, pizza e macarrão. Vamos para o próximo. Aqui é a Delicatessen, que tem alguns wraps e sanduíches. Então, aqui tem algumas coisas prontas. Cheesecake, alguns bolinhos. Suco, leite, maçã. Esse pacotinho aqui é um pacotinho com maçãzinha picada. Super legal também pra quem quiser levar pro parque. Uma coisa mais saudável. Esse laranjinho aqui são cenourinhas. Também é uma ótima opção. E aqui tem panini, sanduíche, wrap. E aqui é um pouquinho, as coisas são um pouco mais saudáveis nessa parte aqui. O último aqui é mais um grab and go, igual o que tem do outro lado. Então, tem as mesmas coisas, os mesmos bolinhos, salgadinhos, chocolates. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o copo do Cabana Bem. Pra quem conhece já os hotéis da Disney, a Disney tem um copo que você paga, dependendo da quantidade de dias que você vai ficar, você tem refio ilimitado de bebidas. Então, aqui a Universal também tem, ó. Aí o preço depende de quanto tempo você vai ficar, mas acima de três dias é R$17,99. E aqui no meio, ó. Aqui temos Frozen Yogurt. Olha só que legal. E aqui, mais no meio, tem um bar de saladas, que é por peso. Então, você se serve aqui, né? Ó, aqui tem as embalagens. Ou pra ler, você pode pegar pra levar, ou pra comer aqui. E, é... E aí você coloca o que quiser. O que pesa? Os molhos aqui. Algumas frutas. Aqui tem uma parte de raspadinhas. Então, pra quem quiser raspadinha é aqui. Logo aqui na frente, ó, copos, canudos. Os refrigerantes não ficam aqui. A máquina de refrigerante fica ali fora. Aí, aqui os caixas. Né? E aí eu vou mostrar pra vocês ali a área de alimentação. É bem grande também. Tem bastante pesos. Olha ali na frente, fica um telão passando vários desenhos e filmes. Que é super legal. Tudo isso aqui é... Área de alimentação. Mesas. De refrigerante. Primeiro aqui ketchup, né? Sal. Tem aqui umas geleias de morango. É... Pro café da manhã. Ó, tem ketchup, mostarda amarela, maionese. Tudo da Heinz. Que eu acho ótimo. E depois aqui as máquinas de refrigerante. Essa aqui é só pra... Pro copo, pra quem tem aquele copo. Depois eu vou filmar pegando o refrigerante aqui. E aqui é pra quem... Quem comprou o refrigerante normal.